O Ministério da Educação compromete-se a Belartan Projeto da Escola CAFE e a Posto Administrativo Sira, o apoio se governa o Portugal. Ministra da Educação Dulce de Jesus Soares acompanha o Ministro do Estado no Negócio Estranseiro Portugal, Paulo Ranzel Sestane, visita a Escola CAFE e a Dili, o resultado da cooperação entre o Timor-Leste e o Portugal, o impacto na casa, o ensino em português e a Escola CAFE. O Ministro da Educação Dulce de Jesus Soares agradece ao Governo de Portugal, o apoio no Timor-Leste, o setor de educação, o desenvolvimento e a Escola CAFE. Teve e agradeço a Teve para o apoio no Tomembro e a cooperação entre o governo Timor-Leste, o governo de Portugal, o Ministério da Educação, a Escola CAFE e a Dili, a Escola CAFE, o processo de expansão, o governo de Portugal e o português, o posto Mão Bici, então é processo que a Tactina hoje em maio, então se continua tão, a Bela Lutã, o projeto da Escola CAFE na Bahia, no posto administrativo Cercelo. Ministro do Estado no Negócio Estrangeiro Portugal, Paulo Ranzel afirma importância nesse projeto CAFE para o fortalecimento de lião português, a nessa ligação cultural entre a nação rua. A Escola CAFE da Dili é uma homenagem que estou a prestar verdadeiramente a todo o projeto CAFE, que já está nos 13 municípios, que está em expansão e que é um projeto, eu diria, exemplar de cooperação entre Timor-Leste e Portugal. É um projeto muito importante para a afirmação da língua portuguesa, é um projeto muito importante para o cruzamento de culturas e sinceramente ver aqui estas crianças e estes jovens com esta alegria, com esta capacidade de comunicar essa relação entre estes dois povos irmãos e as suas culturas é realmente extraordinário, foi para mim um momento muito emocionante, um momento muito vibrante. Projeto CAFE anexa no exemplo IDNB Botlio, com a boa cooperação entre Timor-Leste e Portugal, o objetivo é que promove a educação novamente em laço cultural entre a nação rua. Dao da ONU, a Escola CAFE estabelece na zona e no município Cira, no TIR Plano se estabelece e no posto administrativo Cira. Equipo Cobertura, Giamen.